A lei ajuda o mar Precisa e caro o portão E o povo quer se entregar Mas quando ela quer brigar É papapá com o mundo Se a gente rola pelo chão Tudo acaba em coração Quem ama sempre perde mais A campanha muda pra ser E toda vez que a gente faz É tudo na vida e nascer Mas eu vou, o que ela quer eu vou O lado junto o outro O povo abre coração É papapá com o mundo